Olá pessoal, bem-vindos a mais um Momento Descobertas! E hoje nós vamos falar sobre um material muito curioso, que é o ímã. Mas peraí, o que aquela ambulância ali no início da nossa história tem a ver com isso? Aguarde um pouco, preste bastante atenção e fique ligadinho que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho nesse vídeo. A palavra magnetismo tem sua origem na Grécia Antiga. Lá, em uma região conhecida como Magnésia, encontraram um minério com propriedade de atrair pedaços de ferro. O nome desse minério é magnetita. Você sabia que a palavra imã, que vem do francês imã, que quer dizer amante, sugeria a ideia de amor entre o ferro e a magnetita? Há dois tipos de imãs. O imã natural, que é encontrado na natureza, que a gente pode dar como exemplo a magnetita, e o imã artificial, que é aquele que resulta de fabricação feita mediante a utilização de materiais que possuem propriedades magnéticas. Esse processo é chamado de imantação. A imantação é o processo pelo qual o material que não possui características magnéticas torna-se um imã. A imantação pode acontecer por meio do atrito entre a pedra magnetita e alguns tipos de metais. Nem todos os materiais são atraídos por imã. Na verdade, apenas uma minoria deles, como o ferro, o níquel e o cobaldo, é atraída por imãs. Dessa forma, não se pode confiar somente na aparência de um metal para saber se ele é ou não ferro magnético. Existem ligas metálicas que, mesmo tendo ferro em sua composição, não são atraídas por imãs. É o que ocorre, por exemplo, com o aço inox, uma liga muito utilizada na fabricação de talheres e pulseiras de relógio. Todos os imãs possuem dois polos magnéticos, o polo norte e o polo sul. Não é possível encontrar um imã que tenha apenas um polo. Assim, mesmo que os imãs sejam divididos, as duas polaridades sempre estarão presentes. Aproximando dois polos semelhantes de um imã, eles irão se repelir. Porém, se aproximarmos dois polos diferentes, eles irão se atrair. A bússola é um exemplo de um material que utiliza do imã para funcionar. O imã se encontra no ponteiro delas e este imã estabelece ao seu redor um campo magnético. A Terra possui um campo magnético que funciona como referencial para o funcionamento da bússola. Uma aplicação muito comum dos imãs é para registrar informações em equipamentos com leitores magnéticos. É o caso, por exemplo, dos cartões de banco, que podem ser utilizados nos caixas eletrônicos para sacar dinheiro ou em máquinas de débitos das lojas. No verso desses cartões, há uma tarja magnética feita com material que pode ser magnetizado e formar pequenas barras magnéticas com tamanhos diferentes. Agora vamos continuar a história do início desse vídeo. Pois é, eu machuquei e fui parar no hospital. Tudo começou quando eu estava brincando com os meus amigos de bola. A Lala pegou uma bola super difícil e eu pedi arremessa aqui, Lala, arremessa aqui. Ah, Lala ficou tão empolgada que, com toda a força do seu ser, ela arremessou a bola. E como eu queria muito pegar, eu me esforcei, caí no chão e acabei me machucando. Com isso, acabei tendo que ir para o hospital. Mas, peraí, o que isso tudo tem a ver com o imã? Por causa desse acidente, o médico sugeriu que eu fizesse uma ressonância magnética. Ela consiste em um tubo no qual o paciente entra deitado em uma maca que se movimenta automaticamente. E quando esse exame começa, o campo magnético da máquina faz com que todos os prótons e elétrons que estão ali magnéticos se alinhem. E isso produz um sinal que é captado e tratado e transformado em imagem, para ver o que realmente aconteceu ali dentro da pessoa. É um exame bem demorado, mas o magnetismo é que auxilia para que isso seja possível. Ah, pessoal, estou aqui totalmente recuperada e posso voltar a brincar com os meus amigos. Bom, venho me despedir de vocês. Espero que tenham gostado e nos encontramos em um próximo Momento Descobertas. Se você não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal e também deixar o seu like. Beijinhos e tchau, tchau! Até a próxima! Tchau!